Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vocês estão vendo aqui um canal de fundo, que é o canal do BySpeed, que é um cara aí focado em jogar Mortal Kombat, principalmente Mortal Kombat antigo, é um cara que eu já acompanho tem muito tempo, e o que que acontece? O Speed sempre foi um cara de jogar bastante competitivo com outros players, jogar online, sempre foi um cara que jogou muito, ele joga muito Mortal Kombat, na minha opinião, eu acho sim, ele é o melhor jogador de MK, pelo menos dos antigos, melhor MK do Brasil Ultimamente, nos últimos, posso dizer, dois anos aí, eu acho, deve fazer esse tempo mais ou menos, ele vem muito focado em quebrar recordes mundiais, e ele tem muitos, pouco não, entendeu? Recordes de MK2, MK3, Ultimate MK3, com soco infinito, sem soco infinito, entendeu? O cara é o bicho, ele só não bate mais recordes quando tem um brasileiro no topo, o outro BR, e aí acho que, né, não é questão de ser do mesmo país, né, ele não vai lá tirar o outro brasileiro do topo, né, só se um gringo vai lá e bate, aí ele vai lá e bate o gringo E cara, deixa essa pergunta pra alguém que acompanha o Speed, e se acha que ele é o melhor jogador de MK do Brasil, cara Assim, eu comecei a acompanhar o Speed, quando teve aquela treta que ele teve que viajar, eu não lembro pra qual estado agora Ele foi enfrentar, acho que o Diogo, o nome de um rapaz, acho que era do Amapá, não lembro agora, cara, desculpa aí se eu não lembro o nome exatamente do lugar Em que ele foi desafiado, ele sempre ia pra outros estados, mano, imagina você viajar pra longe pra caramba, né, achei ele de São Paulo, se eu não tô enganado E, pô, ele foi lá e, pô, o cara também jogava pra caramba esse Diogo, ele peitou, ganhou com a torcida contra ele Você imagina, cara, toda essa pressão, então ele sempre foi um cara de jogar muito competitivo Nos últimos tempos ele tem focado muito em Speed Run E, cara, tá aí uma categoria que quando colocam pra gente, no caso vocês que se identificam comigo agora Que a gente platina os jogos, né, quando coloca um troféu de Speed Run, cara, eu fico, assim, pra morrer, cara Eu não sou, eu admiro muito as pessoas que fazem Speed Run, pô, seja de Resident Evil, seja de Dark Souls Porque você tem que ter um nível de concentração muito alto, cara Eu confesso que mesmo eu, vamos supor, vou lá, eu acredito que a maioria faça que nem eu faço, né Tipo, você tá lá fazendo Speed Run, você sentiu que tá muito bem, você dá aquele save maroto Entendeu? Aí tu tá indo, tu caso, tu morreu, tu sentiu que perdeu tempo, tu volta o save Esses caras não, mano, é numa pancada só, cara, entendeu? Se você reparar aqui o Speed, esses dois últimos aqui Ele foi desafiado a quebrar o recorde do Ultimate MK3, que já era dele Ele quebrou por dois segundos, ele levou de lambuja 200 contos Do cara que ofereceu os 200 contos pra ele quebrar o recorde E aqui uma nova categoria que é em busca do Sirex mais rápido, ou barra sub zero, mais rápido do mundo Ele fez do Sirex, ele quebrou acho que em 15 segundos o recorde, mas ainda tá no início, né Eu acredito que esse recorde ainda vai baixar muito Esse aqui que é muito difícil de baixar, ele ainda baixou em 2 segundos o próprio recorde dele Então eu admiro muito as pessoas que fazem essas Speed Runs, cara Quer ver outro tipo de coisa também que eu admiro muito? É aqueles caras que tem que zerar o jogo sem tomar nenhum hit, cara Cara, eu lembro de uma façanha, que eu não lembro o nome do Youtube agora que ele zerou O Dark Souls 1, 2, 3 sem levar hit Seguidos, tipo assim Foram horas e horas de live, cara Não lembro quanto tempo não, foi bastante tempo Mano, o cara zerou os 3 jogos sem levar um hit Lembrando, sem levar hit, tipo dano de alguém te batendo Levar dano de queda ele até tomava Normal, porque ele tá fazendo Speed Run, ele tem que também zerar rápido Ele pulava, tomava dano de queda e tomar dano de inimigos Ele não tomou dano em pancada nenhuma É absurdo, cara Até precisa ter noção, cara Então esse tipo de coisa, e quando vem esse tipo de troféu pra mim, por exemplo Eu não me sinto bem sendo pressionado a fazer algo muito rápido Eu não me sinto bem Eu não funciono legal Tipo, ah porra, você tem que zerar o jogo em 3 horas E porra, aí o que te deixa mais desistir Por exemplo, tem um troféu no Ico Ou Ico, como você queira chamar Que faz parte daquela trilogia lá Shadow of the Colossus, Last Guard No mesmo universo ali Tem um troféu que você tem que zerar em menos de 2 horas Eu não lembro o nome da menina A menininha lá que você tem que carregar pra cima e pra baixo Mano, um saco Eu fui olhar algumas Speed Runs, cara E eu vi Speed Runs de Nego zerando em 1 hora e 40 1 hora e 35 Mas usando Glitch, versão de PC, cara Eu falei, puta que pariu, os caras usando Glitch rápido pra caralho Você pensa, porra O tempo dos caras é bom Mas não é aquele tempo, tipo Não é um cara zerando o cu 1 hora Tipo, 49 minutos Pensa, ah, o cara usou Glitch Eu sem Glitch vou de boa Mas, irmão, eu zerei o jogo Sem sacanagem Faltava, acho que Eu fiz 1 hora e 58 Fiz muito na binga, cara Muito na binga, cara Eu fui ali na Então, tipo Esses caras assim, cara Que joga Faz Speed Runs Eu, às vezes, acompanho a live do Speed Assim, tipo Não vou dizer que eu acompanho ela diretão Mas eu sempre boto ali Acompanho uns 20 minutos Saio Vou fazer outra coisa Depois eu volto e ele tá lá Jogando E o nível de paciência que tem que ter É absurdo O NRG que, às vezes, não ajuda Pô, eu já vi o Speed Run do Speed, cara De ele chegar ali com tempo de sobra pra quebrar Era só o Shao Kahn, cara Que, teoricamente, é um dos bonecos mais fáceis de você macetar E a NRG não ajudou E o Shao Kahn, às vezes, leva o round dele Cara, simplesmente bizarro Eu fico pensando Mano, aquilo ali iria me desanimar Mas o cara continua, mano É, duas Agora que ultimamente acho que ele tem feito live em outras plataformas Ele não fica tanto tempo Não, isso aqui é só uns vídeos Acho que agora ele fica menos tempo aqui no YouTube Mas antigamente, essas lives de duas horas e meia Eram lives de... Seis horas Sete horas o cara ali Mano Imagina você toda hora repetir o processo E as torres são relativamente rápidas Ele mata os inimigos rápidos Ele geralmente mata os caras Numa média de... Naquele tempo lá, 88, 87 segundos Ou 90, 91 É muito rápido Começa a luta, o cara já maceta Papum, sequência aqui E acabou a luta É muito rápido É muito, muito rápido Os caras conhecem todos os macetes Entendeu? Se eu fosse vocês Eu que curto muito Mortal Kombat Eu acompanho Geosped há muito tempo Se fosse vocês também acompanharia Eu vou deixar o link do canal dele no comentário fixado Né? E cara, o cara joga muito O cara sabe jogar com todos os bonecos É bizarro Tem vídeo dele aqui ensinando Fazer infinitas Né? Por que que é proibido Jogar com Noob Saber? Porque é... Mesmo você não sabendo jogar com Noob Saber Ele é apelão Ó E aqui ensina combos infinitos Eles tem um tutorial maneiro Os Pidget fazem uns vídeos muito maneiros Entendeu? O cara faz combo ali Tem um combo do Rapture Que não é com todo o personagem que funciona Mas é meio que infinito Porque tem boneco que dá pra fazer E tem outros que não funcionam Entendeu? E tem ali do Nightwolf Tem uma porrada de boneco ali Que se você não faz o combo infinito Você faz combo que tira quase metade da vida do outro boneco É absurdo O cara joga muito Entendeu? Eu vejo os vídeos dele antigos Dele jogando contra inscritos E cara, os caras não tem chance Numa FTP de 20 O cara mete 20 a 0 Com muito... Com muito otimismo O cara ganha uma luta Muito otimismo mesmo O cara às vezes ganha um round do Speed Um round É absurdo Pra mim Pra mim o Speed Se tratando de MK3 O Ultimate E o Trilogy Ele pra mim é sim o melhor jogador De MK desses três Já no MK2 Não sei porque eu não conheço Ele joga muito os MK3 Ele joga muito os MK3 Aqueles MK3 Mugem Aqueles MK3 Alterado Os caras Ele bota na dificuldade máxima Lá 100% O bagulho é bizarro O dia pelão demais Deixa eu ver se eu acho algum aqui Cara É bem divertido Tem um que você enfrenta Tem um que você enfrenta Ele fez o desafio aqui De não usar a defesa E os boss final Kiko Chaves E seu Madruga É muito engraçado Esse Mortal Kombat É muito doido Depois vocês dão uma olhada lá Beleza pessoal E vocês? Vocês acompanham o Speed Qual a opinião de vocês? Vocês acham que ele é o melhor jogador De MK do Brasil? Deixa aí nos comentários Entendeu? Você curte um troféu de Speedrun? Eu odeio cara Sinceramente Sinceramente eu odeio Acho que o Speed tiraria de letra Pelo menos assim Em jogos que ele gosta Porque as vezes por exemplo Ele pode não gostar por exemplo De um jogo estilo Resident Evil Um jogo em primeira pessoa De tiro Então talvez ele não fosse Fazer aquele troféu de Speedrun Mas tu curte? Tu também acha chato Troféu de Speedrun? Eu odeio cara Me sinto mal Deixa aí no comentário também Compartilha esse vídeo Para que possa chegar Ao máximo de pessoas possível E deixa o like gostoso Platinado Estilo dano ou não grosso É isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis